Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo nessa oportunidade, meus irmãos e irmãs, de poder falar a você sobre temas que dizem respeito à nossa fé e falando sobre a carta encíclica do Papa Francisco Lumen Fidei, a luz da fé, que nos orienta e sobretudo nos diz a riqueza da nossa fé e como devemos vivê-la na prática e na concretização da nossa realidade, no nosso dia a dia. E daí então, o Papa Francisco que nos dá de fato orientações belíssimas no que diz respeito a essa aplicação da fé em nossa realidade concreta. Ao longo desses programas em que estivemos com vocês, falávamos e comentávamos sobre a carta encíclica, o primeiro capítulo, falando sobre a fé a partir dos exemplos que nós encontramos em Abraão, no povo de Israel, a plenitude dessa fé que encontramos no conhecimento de Jesus Cristo, na mensagem que Ele anuncia para cada um de nós e dessa forma, essa fé que não se torna algo subjetiva, mas ela se torna pessoal e comunitária na palavra que o Papa Francisco usa, uma fé eclesial. E daí então, esta fé que é vivida junto com os outros na comunidade dos fiéis que formamos na nossa igreja. E daí então, no segundo capítulo, depois de todo um percurso bíblico no que diz respeito à fé, o Papa Francisco aplica o conceito de fé a determinadas situações que nós nos deparamos no nosso dia a dia. Primeiramente, no ponto de vista intelectual, como nós percebemos, do ponto de vista do pensamento, o Papa fala sobre a realidade entre a fé, a realidade da fé e da verdade. O que é essa verdade? A verdade é aquilo que nos fundamenta. A verdade é aquilo onde nós apoiamos o que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós professamos. E onde é que apoiamos esta nossa fé? na pessoa de Deus, que apesar de não vermos, porém, nele nós apoiamos a nossa fé. É claro que esta verdade, portanto, que é o próprio Deus presente na vida de cada um de nós, é entendido a partir do conhecimento do amor. Deus ama. E este amor que nós cultivamos no nosso coração e na nossa vida, faz então com que nós entendamos que o amor é expressão daquilo que é a presença de Deus na vida do seu povo e diretamente na vida de cada um de nós. Isso, então, nos dá a entender a importância de nós podermos viver este amor para que dessa forma, então, como diz o próprio Papa, nós sejamos capazes de poder entender esse amor a partir da escuta e da visão que nós fazemos de Deus. Ou seja, como diz o Papa, a conexão entre o ver e ouvir como órgão de conhecimento da fé aparece com a máxima clareza no Evangelho de João, onde acreditar é simultaneamente ouvir e ver. aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós acreditamos e que ouvimos do autor da vida, nós comunicamos a vocês. Que bonito, portanto, meus irmãos e irmãs, nós vermos de fato que entender a fé a partir da verdade que é Deus, no conhecimento do amor, que nos é garantido na capacidade que temos cada um de poder ver e ouvir este próprio Deus na vida de cada um de nós. E a partir do momento que nós vemos, a partir do momento que nós ouvimos, nós, então, conhecemos. E a partir do momento que nós conhecemos, nós pensamos. E dessa forma, então, a fé, diz o Papa Francisco, está relacionada à razão, o diálogo entre a fé e a razão. Como eu entendo a minha fé? A partir da minha linguagem humana. Como eu entendo aquilo que eu não toco? Como eu entendo aquilo que eu não experimento de uma maneira científica? Porém, que eu sei que existe e que eu sinto na minha vida? A luz da razão, portanto, nos dá essa grande capacidade de podermos ser iluminados também nessa relação bonita entre a fé e a razão. Daí o Papa, então, fala que a fé cristã, enquanto anuncia a verdade do amor total de Deus e abre para a força deste amor, chega ao centro mais profundo da experiência de cada homem que vem à luz graças ao amor e é chamado ao amor para permanecer na luz. Daí o Papa usa a figura de Santo Agostinho mais uma vez para poder dizer, na vida de Santo Agostinho, encontramos um exemplo significativo deste caminho. A busca da razão com o seu desejo de verdade e clareza aparece integrada no horizonte da fé do qual recebeu uma nova compreensão. E daí, então, por um lado, acolhe a filosofia grega da luz com a sua insistência na visão, o seu encontro com o neoplatonismo fez-lhe conhecer o paradigma da luz que desce do alto para iluminar todas as coisas para que, dessa forma, então, como diz o Papa, o fato de ter compreendido que Deus é luz deu a sua existência àquilo que, de fato, é, como diz o Papa, o fato de ter compreendido que Deus é luz deu a sua existência uma nova orientação a capacidade de reconhecer o mal de que era o culpado e voltar-se para o bem. O que significa, portanto, essa relação entre a verdade e a... desculpem, entre a razão e a fé? Na luz do amor, diz o Papa, a própria fé pode iluminar as perguntas do nosso tempo acerca da verdade. Essa relação da razão com a fé nos dá a entender o quê? A partir do momento que eu pergunto, a partir do momento que eu questiono aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimento, me dá, portanto, a entender a base da razão para que eu possa entender a minha fé. E daí, então, sendo a verdade de um amor não é, diz o Papa, a verdade que se impõe pela violência, não é a verdade que esmaga o indivíduo, nascendo do amor, pode chegar ao coração, ao centro pessoal de cada homem. Daqui resulta claramente que a fé não é intransigente, mas cresce na convivência que respeita o outro. Quem acredita não é arrogante, pelo contrário, a verdade torna-o humilde, sabendo que, mais do que nós a possuirmos, é ela que nos abraça e possui. Longe de nos endurecer, a segurança da fé põe-nos a caminho e torna possível o testemunho e o diálogo com todos. Daí, então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que, de fato, essa relação entre a fé e a razão na vida de cada um de nós nos dá as bases para entendermos ainda que a vida de fé, a vida que nos orienta e sempre nos dá a base para podermos acreditar que Deus existe na vida de cada um de nós, se dá justamente pela busca de Deus, pela busca dele mesmo. Daí, o Papa fala de uma outra característica que podemos relacionar com a fé na vida de cada um de nós, essa busca de Deus. E ele fala, A luz da fé em Jesus ilumina também o caminho de todos aqueles que procuram a Deus e oferecem a contribuição própria do cristianismo para o diálogo com os seguidores das diferentes religiões. Imagem desta busca, diz o Papa, são os magos guiados pela estrela até Belém. A luz de Deus se mostrou-lhes como um caminho, como estrela que os guia ao longo de uma estrada a descobrir. Então, a partir do momento em que eu tenho fé, sou provocado a poder encontrá-lo na busca constante que faço percorrendo a minha existência, percorrendo as minhas convicções, percorrendo a verdade que fundamenta tudo aquilo que eu sou. E dessa forma, então, é que nós compreendemos que se a fé é busca de Deus, nós podemos compará-la com a teologia. Teologia, o que é? Diz o Papa. A teologia é o modo pelo qual nós conhecemos melhor aquilo que amamos. E daí, então, desse desejo nasce a teologia cristã. E é claro que a teologia é impossível nós a termos sem a fé. E pertence ao próprio movimento da fé que procura a compreensão mais profunda da auto-revelação de Deus culminada no mistério de Cristo. A primeira consequência é que na teologia não se verifica apenas o esforço da razão para prescrutar e conhecer, como nas ciências experimentais. E aí o Papa conclui essa relação da fé com a teologia dizendo a teologia partilha a forma eclesial da fé. A sua luz é a luz do sujeito que é a igreja. Isto implica por um lado que a teologia esteja a serviço da fé dos cristãos. Vise humildemente preservar e aprofundar o crer de todos, sobretudo dos mais simples. E por outro lado, dado que vive da fé, a teologia não considera o magistério do Papa e dos bispos em comunhão com ele como algo distrínseco a um limite à sua liberdade, mas pelo contrário, como um dos seus momentos internos constitutivos, enquanto o magistério assegura o contato com a fonte originária, oferecendo assim a certeza de beber na palavra de Cristo em toda a sua integridade. É dessa forma, portanto, que o Papa conclui este segundo capítulo. Nós vimos a relação da fé com a verdade, esta verdade que é conhecida pelo amor, este amor que nos dá a capacidade, portanto, de entender que, conhecendo a Deus, nós então, como diz o Papa, nós dialogamos entre a fé e a razão para que, dessa forma, então, a busca de Deus seja compreendida à luz daquilo que nós chamamos de teologia. A fé permeia toda esta realidade. E a partir daí, meus irmãos e irmãs, nós iremos iniciar a reflexão no terceiro capítulo da carta encíclica do Papa Francisco, que então fala da igreja, transmitir-vos aquilo que receber. Quando eu vejo o exemplo do Antigo e do Novo Testamento, tendo a plenitude da fé na pessoa de Jesus Cristo, quando eu vejo a possibilidade de relação entre a fé e várias experiências concretas na minha vida em dimensões das quais eu vivo esta minha vida, então, vou passar a vê-la a partir da igreja aonde eu pertenço. E dessa forma, iremos dar continuidade à reflexão sobre a carta encíclica do Papa Francisco, Lumen Fidei, A Porta da Fé, aqui no programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a carta encíclica do Papa Francisco, Lumen Fidei, estando no terceiro capítulo, depois que vimos no primeiro capítulo a fé na Bíblia, tendo Abraão como exemplo, a fé do povo de Israel, a plenitude da fé do povo de Israel e como esta fé ela é vivida na vida de cada um de nós na vida da igreja, não sendo subjetiva, mas vivida de uma maneira comunitária, nós passamos no segundo capítulo a ver as diversas dimensões da vida onde esta fé pode ser relacionada. a verdade, o amor, a escuta e a visão que nós fazemos de Deus a partir do conhecimento da mensagem de Jesus Cristo e conhecendo nós perguntamos e pensamos e daí então a relação entre a fé e a razão onde essa relação entre fé e razão se dá no estudo da busca de Deus que nós encontramos na teologia. Este foi o segundo capítulo da carta encíclica do Papa Francisco. No terceiro capítulo nós agora iremos para uma dimensão que nós chamamos uma dimensão eclesial. Como na igreja, na própria igreja nós vivemos esta fé. E daí então ele fala iniciando o terceiro capítulo tendo como título a igreja Mãe da Nossa Fé. E ele diz Quem se abriu ao amor de Deus acolheu a sua voz e recebeu a sua luz não pode guardar este dom para si mesmo. Uma vez que a escuta e visão a fé transmite-se também como palavra e como luz. Dirigindo-se aos corintios o apóstolo Paulo utiliza precisamente estas duas imagens. Por um lado diz Animados do mesmo espírito de fé conforme o que está escrito Acreditei e por isso falei também nós acreditamos e por isso falamos. A palavra recebida faz-se resposta confissão e assim ecoa para os outros convidando-os a crer. Essa possibilidade de poder falar daquilo que nós acreditamos nós encontramos na própria igreja. Nós não devemos permanecer somente em nós mesmos aquilo que nós experimentamos da paz devemos comunicar aquilo que nós acreditamos aos outros. E dessa forma então o Papa diz A luz de Jesus brilha no rosto dos cristãos como um espelho e assim se difunde chegando até nós para que também nós possamos participar desta visão e refletir para os outros a sua luz da mesma forma que a luz do sírio na liturgia de Páscoa acende muitas outras velas. E daí nós encontramos então este caráter da transmissão da fé que nós encontramos na igreja. E daí o Papa então ele conclui essa primeira parte dizendo quem recebe a fé descobre que os espaços do próprio eu se alargam gerando-se nele novas relações que enriquecem a vida. E daí então quando nós temos fé nós não ficamos para nós mesmos nós temos vontade de poder transmiti-la de poder sempre orientá-la em direção ao outro para que o outro experimente a beleza e a profundidade daquilo que eu também estou vivendo. E como é que isso se dá na igreja? E aí diz o Papa os sacramentos e a transmissão da fé. Como sucede em cada família a igreja transmite aos filhos o conteúdo da sua memória como se deve fazer esta transmissão de modo que nada se perca mas antes que tudo se aprofunde cada vez mais na herança da fé? Pergunta o Papa é através da tradição apostólica que nós falamos conservada na igreja com a assistência do Espírito Santo que temos contato vivo com a memória fundadora é aquilo que foi transmitido pelos apóstolos como afirma o concílio ecumênico Vaticano II ou seja essa transmissão da fé meus irmãos e irmãs que nós percebemos se dá quando na tradição apostólica depois que a Sagrada Escritura é formada o cânone do Novo Testamento se conclui se conserva somente não se acrescenta mais nada na Sagrada Escritura mas se conserva aquilo que se lê aquilo que se vive na própria Sagrada Escritura e que é chamado de tradição apostólica nós tivemos várias oportunidades aqui de poder comentar sobre esta relação na Sagrada Escritura e tradição nós podemos encontrar inclusive na primeira parte do Catecismo da Igreja Católica na provisão de fé eu creio nós cremos esta relação como se dá essa relação entre a Sagrada Escritura e a tradição apostólica daí o Papa diz que essa transmissão da fé verifica-se em primeiro lugar através do batismo poderia parecer que este sacramento fosse apenas um modo para simbolizar a confissão de fé era um ato pedagógico para quem precisa de imagens e gestos e do qual seria possível fundamentalmente prescindir mas não é assim na vida das primeiras comunidades como nos recorda uma palavra de São Paulo pelo batismo fomos sepultados com ele na morte para que tal como Cristo foi citado de entre os mortos pela glória do Pai também nós caminhemos em uma vida nova e dessa forma então nós vemos essa vida nova que se recebe no batismo o batismo como porta de entrada primeira fase dessa transmissão da fé se recebia o batismo depois de uma preparação de cerca de um ano na comunidade cristã onde a série de catequeses pré-batismais que nós encontramos sobretudo em alguns escritos de alguns pares da igreja nos dão a belíssima experiência de como ser a preparar dos cristãos para que no dia do batismo não fosse a conclusão de um curso mas na verdade fosse o início de uma nova vida onde pelo batismo eles diziam diretamente eu creio abraço esta fé que eu conheci e que agora quero levar para toda a minha vida daí então o Papa ele fala que nos sacramentos a igreja transmite a sua memória ou seja para que nós entendamos a realidade da fé na vida de cada um de nós nós vamos vendo que esta fé nos é transmitida como na família se é transmitido os valores as histórias os pensamentos que nós vamos cultivando ao longo do tempo e a partir daí nos sacramentos da igreja no batismo e nos sacramentos a igreja transmite a sua memória diz podemos dizer também que no credo ou seja na profissão de fé o fiel é convidado aquilo que professa para compreender o sentido dessa afirmação pensemos em primeiro lugar no conteúdo da profissão de fé este tem uma estrutura trinitária o pai e o filho unem-se ao espírito de amor e desse modo aquele que crê afirma que o centro do ser o segredo mais profundo de todas as coisas é a comunhão divina e daí então nós vemos que nesta vida de fé então o Papa nos fala nesta vida de fé a partir do momento que nós entendamos que nos é transmitido o conhecimento de Jesus Cristo nós respondemos a ele como respondemos a ele por meio da oração e do compromisso com os mandamentos daí nós vamos vendo meus irmãos e irmãs aqui as várias características da fé de uma maneira concreta naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia na nossa comunidade na nossa paróquia todas as vezes que nós participamos da missa nós estamos vivendo esta comunhão de fé e amor de uma maneira eclesial onde não se torna somente em nós mesmos a vivência da fé e dessa forma nós a transmitimos e nós falamos aos outros daí o Papa fala da fé a oração e decálogo ou seja há mais dois elementos que são essenciais na transmissão fiel da memória da igreja primeiro é a oração do Senhor o Pai Nosso igualmente importante é ainda a ligação entre a fé e o decálogo ou seja os dez mandamentos dissemos já que a fé se apresenta como um caminho uma estrada percorrer aberta pelo encontro com o Deus vivo por isso a luz da fé da entrega total ao Deus que salva ao decálogo adquire a sua verdade mais profunda contida nas palavras que introduzem os dez mandamentos eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito dessa forma o Papa continua falando que esta fé a partir do momento que nos é transmitida por meio dos sacramentos da igreja da própria igreja na oração e nos mandamentos nos garante a unidade e a integridade da fé aquilo que nós acreditamos aqui podemos encontrar em qualquer parte do mundo que todos nós somos unidos pela mesma fé no único Deus e nessa resposta apesar de serem respostas diferentes daquela que nós damos a Deus mas o objeto desta fé é o próprio Deus que nos chama e que nos orienta para a caminhada e daí então o Papa fala de unidade e integridade da fé qual é o segredo desta unidade a fé é una em primeiro lugar pela unidade de Deus conhecida e professada não acredito em vários deuses mas acredito no único Deus que há mais de dois mil anos nós o conhecemos e respondemos a ele e que não muda no decorrer dos séculos não muda no decorrer da história mas continua sempre o mesmo é uma prova uma garantia da integridade que nós vivemos da nossa fé depois nós vamos vendo meus irmãos e irmãs que dessa forma então essa unidade e integridade garante para nós aquilo que é o objeto da fé o próprio Deus que nós podemos encontrá-lo em qualquer parte do mundo então o Papa conclui no quarto capítulo sua carta encíclica falando sobre a fé já aplicando esta fé para a concretização da vida da sociedade no quarto capítulo ele fala sobre a relação da fé e o bem comum a fé e o bem comum depois ele fala sobre a fé e a família esta fé que me ilumina para uma vida em sociedade e daí então essa vida de fé que nós encontramos na sociedade na família no ambiente em que nós nos encontramos nos permite até mesmo de poder ter uma resposta aquilo que nós sofremos e o Papa então dedica um pensamento sobre a fé falando da força consoladora que a fé e a luz da fé pode nos ajudar a compreender e a clarear muitas vezes na existência de nossa vida e daí então ele conclui com uma página belíssima intitulada Feliz daquela que acreditou e ele diz assim na parábola do semeador São Lucas se refere a estas palavras com que o Senhor explica o significado da terra boa são aqueles que tendo ouvido a palavra de Deus com coração bom e virtuoso conservam-na e darão fruto com a sua perseverança em Maria filha de Sião tem cumprimento a longa história da fé do Antigo Testamento com a narração de tantas mulheres fiéis a começar por Sara mulheres que eram juntamente com os patriarcas o lugar onde a promessa de Deus se cumpria e a vida nova desabrochava e daí então nós gostaríamos de poder concluir estas meditações sobre a carta encíclica do Papa Francisco a luz da fé e também concluir esta série de programas que eu faço com vocês no próximo programa Dom Alberto já irá assumir aqui este lugar para poder falar ao seu povo e desta forma eu gostaria de poder concluir com a mesma oração do Papa Francisco concluindo o seu documento a sua carta dizendo a Maria mãe da igreja e mãe da nossa fé nos dirigimos rezando-lhe a Judá e mãe a nossa fé abriu nosso ouvido a palavra para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada despertar em nós o desejo de seguir os seus passos saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor para podermos tocá-lo com a fé ajudai-nos a confiar-nos plenamente a ele e crer no seu amor sobretudo nos momentos de tribulação e cruz quando a nossa fé é chamada a amadurecer semeai nossa fé a alegria do ressuscitado recordai-nos que quem crê nunca está sozinho ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus para que lhe seja luz no nosso caminho e esta luz da fé cresça sempre em nós até chegar aquele dia sem ocaso que é o próprio Cristo vosso filho nosso Senhor nessa alegria de poder encerrar com a oração do Papa Francisco voltado a Nossa Senhora agradecer a ela também agradecer a Dom Alberto por essa oportunidade mais uma de poder estar aqui com você e portanto uma grande alegria podemos nos encontrar ainda no programa a questão de fé que é apresentada por mim e daí então meus irmãos e irmãs muito obrigado pela sua audiência obrigado pela sua pelo seu acompanhamento muitos me falam do acompanhamento que fazem também pelo programa e agradeço a todos e a todos então dedico esta benção para que se estenda de fato a sua família e que a luz da fé os oriente e os ilumine o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém